E quando o Aski quer me dar, diga pra maior Vim aqui hoje, mano, o Enzo tava morando aqui Tô atrás desse moleque, rapaziada A mãe dele não atende mais o telefone, não me responde mais em nada Nem o padrasto dele, aquele boroca lá que ela tá lá morando Rapaziada, ele tava morando aqui, não tá mais, já sumiu de novo E meu filho, família, não tô mais vendo meu filho, parça E aí, Tico? Aí, pá, já oei tudo aqui, já, já oei tudo Não tem ninguém aqui dentro mais, parça Mano, já era, rapaziada, não tô mais vendo Só ficou o rastro, meu truto Tô mais conseguindo, mano, localizar, família Mano, no papo mesmo, rapaziada Eu não queria chegar nesse ponto, não Mas se pá, mano, vou ter que correr atrás de polícia pra resolver isso daí, família Ah, o bagulho tá louco, tio, você é louco, parça O que você me fala, Ticão? Nada, bagulho, nós tem que fazer sabe o quê? Nós tem que logo dar uma bigodada nesse mano aí, tio Tá batendo no cara aí, fi? Ó, tio, o cara tá tentando atropelar, parça Tá louco, mano Olha lá que ele tá batendo no cara Você tá muito revoltado, hein, meu mano Tá revoltado é que, senhor, malandról Mas aí, bora tacar macho lá pra oficina lá, mano Que falar pra você Eu acho que, mano, vou... Parça, ixi, minha GoPro tá toda desregulada, mano E eu regulei antes O que aconteceu, mano? Não sei, minha truta O senhor tem que eu sei que desregulou, Tico, mano Esse cara tá malandrão, hein, parça Chutando os outros, olha Você pegou minha GoPro, Tico? Eu não tinha regulado antes Eu não, Tico, eu não te cheguei Eu não vou falar nada, parça, só aí, mano Quem pegou na tua GoPro foi o gordinho, é isso? Olha o ângulo da GoPro, família Ó, fica boa pro grau, mano, ó Eu ouvi nada que você tá confundindo na tela Não tava ativado o bagulho Ué Toma, rapaz Pro grau o bagulho fica da hora pra mandar uns grauzinhos, ó Mas, mano, pra você... No normal, parça, o bagulho não fica da hora, rapaziada Fica muito perto, tá ligado? Aê, bração Mas no grauzinho o bagulho fica da hora, fica chave, ó Toma Aquele corte Marcha, cadê o C, Tico? Olha eu na garupa do gordinho aqui, filho Na garupa do bundão, aí? É? Vamos lá, tá com a marcha no que é Rapaziada, é o seguinte Vou dar um corte aqui no vídeo Vou regular essa GoPro de novo Vou até conceder na oficina E daqui a pouco eu volto a pedir com vocês, certo? Então acompanha, vamos que vamos Marcha e boa Mano, bora regular que isso aqui me dá gomia, mano Deixar assim depois Marcha, rapaz, vambora Aê, rapaziada, dá uma atenção Montadinha tá aqui já na oficina Deu uma atençãozinha na bichinha Deu umas apertas aí nos parafusos Mano, deu uma revisada, certo? Vocês tá ligado, né, família? Montadinha O bagulho, mano Tem sempre vindo aquelas apertadas Aquela revisãozinha Porque o bagulho, mano É daquele modelo, certo? Tô pensando em trocar a frente Colocar de Twister de volta Comenta aí se não a deixa da Titanzona 22 igual tá Ou se a gente joga de Twister, mano Tô pensando em colocar a Zayadona Zayadona também é chave, hein, mano Fala, Ticão Fala, Phil Você só come, mano Ô, Xará, tira a mão de mim, Truto Sabe que você é quem Pra você bater na minha cara, Truta? Toda vez você fica comendo, mano Deixa eu dar um juro Você tá malandro, hein Olha as ideias, família Olha lá a carinha dele Olha lá Parcê, eu vim comer, Phil Vamos ficar forte Você é, né, você é, né Carinha, vai, bichão Mas é o seguinte, rapaziada Vou encostar ali no mercadão E comprar umas paradas ali Daqui a pouco eu encosto Certo, Bigode? Vou ficar aqui Daqui a pouco Toma, mais um É, Truta, ó Fica bravo não, parceiro Aí, 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 ó Você arrumou aí, ó Aí, ó Caiu o ornitão Quero derrubar o bagulho, tio Levanta, senão vai pegar o tanque, hein Fio, a totote Olha, olha, olha É nóis, Bigode É isso, rapaziada Bora encostar ali no mercadão Toma, aquele grauzão Ave Maria Aquela era dando de lado Como de costume Montadinha, montadinha, né, rapaziada Não tem como, meus parceiros Toma Aquela era dando de lado Agora a GoPro ficou boa Você é louco? A gente tava parecendo Cid Nelson, parça Toda pra frente Toda baiana Nada contra os baianos, né, rapaziada Pode falar Tá ligado Toma Ai, freio Nossa senhora Bichona quase passou o freio ali agora Se eu não Mano, preciso dar uma atenção nesse freio, rapaz Dá uma lixada aqui no cubo aqui Mano Dá uma atenção nessa lona Que o bagulho tá feio, hein Toma O freio tá zoado, família Sei lá, mano Zoadíssimo Tem horas que ele tá grudando também Tinha uma aqui no mercadão E é macho no que é Cadê, mano? Deixa eu parar minha moto em algum canto Deixa eu ver onde eu vou parar ela, rapaziada Parando uma sombra, mano Porque tá ligado Depois que for montar no bagulho O banco vai tá a cômodo Daquele jeito Só quem deixa a moto na sombra No sol, família Oxi Olha só o Tico dando fuga Nossa, rapaziada Olha as ideias, mano Ai, moleque Ai, nossa Olha o bichão dando fuga logo na força, rapa Vou acompanhar, mano Olha o bichão Ai, nossa Pegou voltando Olha o hornetão Trabalhoso Vai, moleque Trabalhoso, família Ai, ai Nossa, loucura Olha lá, rapaziada Nossa Nossa Os caras tá, mano Aplicando nele, família Olha o bichão É trabalhoso, mano Dando fuga de hornetão Olha lá Logo flagrei meu irmão Dando fuga nos caras, família Olha Blazona tá a mil atrás dele, mano Logo a forzona E o bichão tá pegando uns becos, hein Olha Vai, louco Olha, mano Essa ideia é dele, rapa Olha, mano O bicho é doido, mano Olha Cara maluco Do nada, rapa Eu falo pra vocês que o Tico é doido É tempo de nós irmos no mercado, mano Que ele começa a dar trabalho pra rua Olha lá Você daqui, vai, ô Olha, mano Pagando de louco, mano Pagando de louco De verdade, olha lá Entrou lá no outro beco Olha Mano, eu tô gravando, família Os caras tá dando tiro, parça Os caras tá tirando também, hein Entrou no outro beco Olha, mano Três, ô louco Nossa Perdeu um indivíduo, cupom Bichão passou a mil Olha lá Ixi, perdeu Forzona Forzona tá zonza, olha lá Achei, cupom Achei, cupom Foi, 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 foi de novo Olha o bichão Mano, o menor é ruim, rapaziada Comenta aí O Tico é ruim O bicho é doido Entrou no outro beco Pagando de louco, cupom Olha, mano Forzona mil Ai, ai Nossa senhora O homem é louco Mano, ele tem que dar com a marcha daqui, rapa Senão aqui vai ficar moiado daqui a pouco O bichão só tá rodeando Eu só tô acompanhando a força Olha lá O cara tá bravo com ele Vá moleque, você sai daqui aqui também Vai, vai Não, senhor Perdeu, já era Será que o bicho Olha Acho que ele deu pelé agora, rapa Já era, olha forzona Só tô acompanhando Ixi, bateu Ixi, bração Já era, perdeu o Tico, rapa Ixi, o cara vai embaçar na minha Vai Opa Oi, senhor Por que você tá olhando muito aqui, vai? Deixa eu sair fora, rapaziada Nossa, rapa Agora os caras vão vir na minha, mano Fugona da força agora Ai, nossa, mano Tá muito rápido pra entrar ali Agora os caras vão embaçar na minha Olha que o Tico arruma Olha o bichão aí, ó Nossa senhora Fazer a curvona aberta ali Agora o bichão vem embaixo Mano Culpa desse cara Eu tô tendo a correr dos caras, família Vai, ô louco Sua culpa eu tô tendo a correr dos caras, mano Tá mudo esse cara, mano O bicho é doido Mano, deixa eu acelerar Ele tá vendo que ele tá olhando atrás Que escada, mano? Tá correndo de quem, porra? A força, fi Culpa sua Eu tô tendo a correr dos caras Você é louco Vou imbicar nessa oficina aqui, ó Vou imbicar na nossa oficina de carro Vai, 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 vai Aê Mano, você é, mano Você é 13, parça Eu peguei a Hornet, parça Os caras já passaram lá na frente da oficina Pousado Não toca, mano Não toca Aí eu montei Na Hornet, tá ligado, cuzão? Na hora que eu montei no bagulho Ele já falou Vai, vai, encosta Eu vou prender essa moto, seu bandido Não sei o que Não vai te matar, ladrão Eu falei Você é louco? Já peguei o bagulho Já bati uma pra baixo Ó, escuta Stand Puxei lá pra tirar a dente, seu Aí, por sua culpa Que eu tava te acompanhando Os caras vêm embaçar na minha Eu tive que correr dos caras Aí, ó Você é muito 13, parça Ô, não dá, não Você é muito atrapalhado, mano Ô Aí, ó Forçando a Hornet, aí, ó Aí, ó Muta na garupa do Hornetão aqui Vamos fazer uma aventura Muta aí, filho Aí, ó Não, parça Chega, chega Vai dar problema Chega, não, mano Para de ser atrapalhado, moleque Falou, então Falou Vou ficar aqui De nada, filho Espera, filho Poeira baixar Os poeiros já foram embora, já Tá suado O que? Ó, a sirena aí Eu vou tacar machado Porque os trens de moto, mano Ô Esse cara não vai não, mano Ô, atrapalhadíssimo Mano, acho que falta Aí, aí, aí Aí, os caras Vem na bota Vem na bota, mochão Vem na bota Toma, toma Aí, ó Pega nós, ó Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar Vai derrubar, bração Vai derrubar, vai derrubar Pega nós, truta Pega nós Pega nós, pega nós Aqui, ó Ó Ó Vai derrubar, vai derrubar Vai derrubar Ó a loucura da cabeça Não pega, não pega Não pega, filho Não pega, ó Ó Ó, ó, ó Ó, toma Toma, já vai no caminhão Aqui, ó Foi, não foi? Vixe, é de God mesmo Ele é ruim, rapaziada Olha lá Ai, eu não vou Mano, ciro, lasque Eu não vou lá atrás, não Cê é doido Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros Vou estar finalizando esse videozão por aqui, certo? Ó o louco na fuga, mano Um forte abraço pra geral Fiquem com Deus Até o próximo videozão Valeu, falou e fui, hein, rapaziada Tamo juntão Até o próximo vídeo Marcha no que é, meus parceiros É nóis Deixa o bichão dando fuga Vambora Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho